D. King, it's back, my foda! Boa noite. Obrigada. João, põe um bocadinho mais alto, a linha em baixo, por favor. Boa noite, Coimbra. Boa noite. Sobe um bocadinho, João, sobe um bocadinho, é necessário. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Queria agradecer a toda a gente que veio, ao convite do professor Boaventura Sousa Santos e aos meus companheiros de palco. Foram muitos meses, mas conseguimos fazer este concerto. Para quem não sabe, o meu nome é Capicua. M7, o meu lado direito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. No ano nos pratos. Marulho pode ir cheio! Bora lá. Antes de mais, e antes de passarmos à música, vamos em silêncio, ok? Vida de escritório das nove às cinco Horas extraordinárias de porla até às vinte e tal Fora o fisco, fora o risco de ficar fora disto Sinto aberto é perto, jugular carta aberta É conta pra pagar fome, aperto é perto Linear, ferida aberta, o abo travoar Eureka deu merda, moderna a moeda em queda E a meta medem a mede e dá nada Eure Europa, eure Ibori, eure outro que diz Ele cobra e coroa de níquel Cobras cobram sacrifícios, cortam no coms e mantém o vício O ministro fez a conta deste perdício E agora tens a escolha entre o precipício e a espada Espeta ou dá faca, corta ou pulsa ou cerra ou punho Faz discurso Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? A cidade é ácida, a vida é ávida e rápida A idade é apiciada, passar de dádiva à dívida Fera mecânica, nesta era do pânico Nesta mira automática, a nossa ira é vulcânica Selva sintética, nesta meca satânica Nesta merda higiênica, a matemática é sádica Cinto aperta, aperta, julgo o lar Carta aberta e conta para pagar Fome aperta e perto limiar Vida aperta, o abo travoar O abo travo, o abo travo O abo travo, aphonica é umaро Nesta moça, garante é a forma O abo travo, as famó das sazas anssc surprised